Os usuários de serviços de provedores de internet já perceberam uma mudança nos últimos anos. As opções aumentaram, isso graças às prestadoras de pequeno porte. De acordo com especialistas, essa modalidade é a principal responsável pelo crescimento da banda larga fixa no Brasil. Vamos repercutir isso aqui, balança. Uma internet de qualidade e estável é tudo o que os clientes dos provedores precisam. Um bom exemplo é o salão de estética da Suelen. Ela faz o registro dos clientes pelo computador, agendamentos pelo celular e a máquina de cartão também precisa da rede Wi-Fi para receber os pagamentos. Agora, já pensou se a internet cai? Notebook, a maquininha de passar cartão, celular, os celulares das clientes, tudo aqui a gente utiliza a internet. Hoje a internet é para tudo, né? Televisão, tudo. Há mais de um ano, Suelen trocou o plano de uma grande empresa de telefonia pela internet oferecida por uma provedora de governador Valadares. A empresária explica que o aumento da banda larga e a agilidade para resolver os problemas foram os principais atrativos na hora de fechar o contrato com a empresa local. Tem um ano e um mês já que eu mudei. Antigamente eu tinha muito problema. Toda semana eu tinha que ficar tentando ligar para as empresas de rede nacional e eu nunca conseguia resolver o meu problema. Era mais de uma semana para resolver o problema. E depois que eu mudei para regional, estou muito feliz, satisfeita. Todo problema que eu tenho, eu entro em contato já logo pelo WhatsApp. Na mesma hora eles resolvem, na mesma hora eles me atendem. Os celulares das clientes também sempre entram e já conectam na internet. Então, assim, a minha velocidade é ótima. É muito além do que as outras empresas nacionais me ofereciam e eu consigo ter esse atendimento e agilidade também na velocidade da internet. Segundo a Anatel, o mercado de banda larga das prestadoras de pequeno porte cresceu 165% desde o início da pandemia. E um dos fatores que faz aumentar essa procura pelas empresas regionais é a proximidade com os clientes. Essa provedora com sede em Governador Valadares atende 11 cidades da região leste de Minas. Nos últimos quatro anos, o número de clientes aumentou dez vezes, principalmente no período da pandemia, em que muitas pessoas passaram a trabalhar de casa e tiveram que cumprir o isolamento social. Hoje são mais de 40 mil clientes. Essa é uma situação que pegou a todos, com a situação da pandemia, com a necessidade das medidas sanitárias serem aplicadas, a inserção de novos hábitos nesse período com o trabalho de home office, o estudo em casa. Então, foi um ajuste muito grande para todos os usuários, todas as pessoas no seu dia a dia. E com isso fez com que triplicasse o movimento de acesso à internet no Brasil. Essa é uma realidade que pode ser verificada com relação ao gestor de internet no Brasil. E na nossa região, da mesma forma. Para as pessoas que desejam aderir a um novo plano de internet, o diretor explica que o primeiro passo é avaliar a necessidade. Se o usuário for daqueles que gostam de assistir filmes, navegar nas redes sociais e ainda trabalhar, vale a pena investir no plano que ofereça mais velocidade. Com todas as características que foram mudando nos últimos dois anos, em função da pandemia, é uma realidade o estudo remoto, o trabalho remoto, e mais pessoas dentro de casa, mais dispositivos conectados dentro de casa, principalmente na rede Wi-Fi, a gente recomenda, como o melhor plano, o plano de 400 MB que vai poder atender a todas essas nuances que tem dos serviços que são utilizados por cada um desses tipos, seja para estudar, seja para trabalhar, seja para o lazer das pessoas, mas principalmente para que possa permitir que mantenha a qualidade do uso, estando todos esses sendo utilizados simultaneamente.